Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos aqui numa loja onde nós vamos estar fazendo um mezanino aqui, tá? Uma laje seca e uma escada aqui nesse local, porque o cliente vai aproveitar, tá vendo? Aqui tem um bom pé direito, tem 4,80 o pé direito aqui. E você vê pessoal, que antes, olha só, antes essa loja era aproveitada até a marca ali da pintura, tá vendo ali a marca da pintura ali, né? Até aquela marca ali da pintura. Então eles tinham isso tudo aqui ó, a parte ali da laje ali pra cima, daquela parte ali pra cima, tudo desperdiçado. E esse cliente o que que vai fazer? Ele vai fazer colocar uma escada pra fazer laje ali em cima, tá? Vai fazer laje ali em cima. Então a galera tá começando a descarregar aqui os materiais, né? Pra gente podermos começar essa brincadeira aí, né? Então, fica uma dica aí pra você que tem espaço aí na sua loja, tem espaço na sua casa e deseja aproveitar esses espaços. A construção a seca, ela te dá condições pra você poder fazer isso da melhor forma, tá ok? Fica a dica aí pra você que como eu, é louco por drywall. Fica a dica aí Fica a dica aí Fica a dica aí